E a gente vai fazer sucesso, estourando em todo o Brasil, volume 9, forró, real, 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 real Vem E gosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doida, eu E gosta meu, é a melhor parte E gosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo é ribeiro produções E gosta meu, dá um cheiro meu Alô, Rominho, paro de balançar Alô, Nubia, aquele cheiro, minha filha Vamos dançar Bora, meu patrão, agosto da Flague Norte Obrigado pelo carinho, gente Até a próxima, se Deus quiser Aqui é Sinti o Real É Ribeiro Produções Como é bom te ver Ó menino, dono do meu coração Alô, Anderson Charles de Maranguapia Tu pegando em minha mão E levando pra outro lugar Pra gente se amar, pra gente se amar Norte Céu Quanto tempo sem te ver E a cara do pé sem marcar no presente Pra ter carinho Quanto tempo sem você As funções que eu te fiz Uma frase que dizia assim Vem E gosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doida, eu E gosta meu, dá um cheiro meu E gosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doida, eu E gosta meu, dá um cheiro meu E eu Simbora, é É Real de Açô É Real de Açô Alô, Alberto Isaías Tá com o Cearense Tá com o carinho Como é bom te ver Ó menino, dono do meu coração Alô, Janano Como é bom sonhar Tô pegando em minha mão E levando pra outro lugar Pra gente se amar, pra gente se amar Estima Cedês Quanto tempo sem te ver Faz rasga a baleia Quanto tempo sem, você As canções que eu te fiz E fiz Uma frase que dizia Vem comigo, vem E gosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doida, eu E gosta meu, dá um cheiro Dá um cheiro meu E gosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo E gosta meu, dá um cheiro meu É Real de Açô Vem E gosta meu, dá um cheiro Seu corpo no meu corpo deixa doida, eu E gosta meu, dá um cheiro meu E gosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo E gosta meu, dá um cheiro meu E gosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doida, eu E gosta meu, dá um cheiro meu E gosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu E gosta meu, dá um cheiro meu Isso é real de azul É Fernandinho, é Berg, é Nenê É azul de real Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho, gente Até a próxima, se Deus quiser Valeu, galera Valeu Olha, eu sinto real até a próxima Tchau, gente Tchau